Hora do recado do Telas, espectador, DDD3399111443. Boa tarde, Nico, Bernardo e Sté. Também quiseram aparecer, somos o Jardim Pérola. Manda um abraço pra eles aí. Ô, Verônica, um beijo pra vocês, um beijo pra eles. Agora já saiu o rango, né? Aquela hora ele tava esperando o rango. Agora já saiu, tá dominado. Um beijo pro Bernardo e pra Sté. Nome bonito, Bernardo, hein? É, é, é. Boa tarde, Nico. Eu sou o Silvânia, do bairro Vila Celeste e Patinga. Manda um abraço pra minha filha, filha Júlia, que está completando 15 anos. Ah, Júlia aí, ó. Seu programa é nota mil. Um abraço. Um abraço pra Silvânia e pra sua filha, a Júlia, completando 15 anos. Aí, Gabigol, começou, ó. Boa tarde, Nico. Manda os parabéns para o meu filho, Reinaldo. Sou o Jandir, aqui de Fabriciano. Assisto seu programa todos os dias. Você anota mil. Meu filhão aí. E meu neto, Arthur. Será que eles torcem pra quem? Hã? Diz o Gabigol mais do País, que é o... Que o Cruzeiro é o... Virtual campeão sul-americano em 2024. Hã? Olha, eles falaram isso ano passado antes de entrar. É. Próxima. Um beijo, viu, Jandira? Boa tarde, Nico. Estou aqui em Patiga, Minas Gerais, vendo o BG. Sou o Lewandowski. Lewandowski, que joga... Que joga Champions League? É ele mesmo, Liva. Ah, lá é Lewandowski, né? Nosso Deus, por uma letra, hein? Quase que é o Lewandowski que está me assistindo. Mas eu prefiro o Lewandowski. Esse aqui é fera. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem por aí? Tudo jóia? Graças a Deus. Eu sou a Sofia. Estou ligadinho no BG. Sou da cidade de Teoflotone, bairro Jacinta Batista Costa. Manda um abraço pro meu pai, Ednilton. E pra minha mãe, Daiane. Um abração pra todos do BG. Nico, você nota mil! Aí, ó. Aí, ó. Os desinformados aí. Eu sou nota mil, ó. Por isso que eu falo mesmo. Oi, Nico. Boa tarde. Eu sou a Luciana de Caratinga. A minha mãe... Não perde seu programa. Manda um abraço pra minha mãe, Marina. Seu programa é nota mil. Abraço, Nico. Você achou? Dona Marina. Um beijo pra senhora. E um beijo pra Luciana. Viva a Caratinga. Terra do menino maluquinho. Nico, boa tarde. Manda um abraço pra o Gilmar. Ih, como é que é? Vácia ou vacia? Não sei. Não tem acento. Na Vila Betel. Betel tá com acento, olha lá. Em Teoflotone. Abraço. Deus te abençoe. Se eu estiver falando os nomes errados, é culpa de quem? De quem escreveu, ué. Bebiano? Hã? A pessoa que manda. Não é o Bebiano, não. Bebiano só lança ali, né, Bebiano? Ó, ó, ó. Que conversa é essa aqui, Lamoni? Me acorda às 15. Boa tarde. A vida, a vida é a vida dela. Boa tarde. Sensacional. Quem que fez essa foto, hein? Boa tarde, meu... Meu nome é Denilza. Bebiano, não posso deixar de te enviar a foto em frente à loja que eu trabalho. Sou do Teoflotone. Eu vou usar essa foto daqui a pouco no Instagram, Denilza. Eu vou dar o crédito pra você. Manda pra mim, Bebiano, a foto, a mensagem dela e o contato dela, que eu vou procurar ela no Instagram. Eu vou dar esse crédito pra ela aqui. Eu vou postar essa foto. Sensacional. Boa tarde, Edivaldo, em BH. Mande um abraço pra toda a nação palmeirense, hein? Poté, Minas Gerais. Palmeiras, que treinador, hein, rapaz? Que homem, hein? Que homem, hein? Sofreu empate ontem, jogo apertado. Ele vai lá, coloca o Rony Rusko no jogo. O cara vai fazer um golaço de cobertura. Que treinador esse do Palmeiras. Que homem, hein, Gabigol? Ele só não é melhor que o treinador do Cruzeiro que chegou aí. O treinador do Cruzeiro é bom, tá? Ele escalou o lateral de zagueiro e colocou o zagueiro tudo no banco. O homem é bom, o homem é bruto. É.